Eu que cada um acredita, aqui não, mas eu recentemente eu comecei a acreditar em reencarnação, que é pra poder aposentar, né? Que é do jeito que tá, né? Inclusive hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Já que a gente vive numa democracia, vocês vão escolher sobre o que eu vou falar aqui hoje. Nós temos duas opções. Eu posso falar sobre assuntos mais sérios, como política, por exemplo, ou eu posso falar sobre bobagens em geral da vida aí. É, quem quer que fale sobre coisas sérias, levanta a mão. Ok, temos três pessoas por aí, a gente vê porque o país tá do jeito que tá. Ok. E quem quer que eu fale sobre bobagens e outras coisas em geral? Ok, a maioria, tá. Como a maioria quer que eu fale sobre bobagem, a gente vive numa democracia, eu vou falar sobre política, porque a democracia que a gente vive é a do Brasil. Então eles não tão nem aí pro que a gente tá pensando. Eles tão cagando pra gente, então eu vou falar sobre isso. Porque tem umas coisas que tão acontecendo que não tem como não falar disso, gente. Vocês devem ter visto o caso lá da mulher que o governo tá querendo colocar como ministra do trabalho e ela foi condenada na justiça do trabalho. Isso é muito absurdo, né? Uma coisa não dá pra criticar, não dá pra dizer que ela não tem experiência no assunto. Isso aí a gente concorda que disso aí ela tá sabendo legal. Vai funcionar muito isso, viu? Vai dar super certo. É tipo deixar um maconheiro tomando conta do pote de Nutella. Vai ser legal isso aí, pode ficar tranquilo, viu, gente. Isso aí, sabe o que isso me lembrou? O dia que o seu Madruga deixa o Chaves tomando conta da barraca de churros. Ah, eu gostaria de pagar essa propina pra tirar um direito do trabalhador. Ah, claro, como não, direito retirado. Ah, muito obrigado. Inclusive eu queria usar esse dinheiro pra pagar a propina e tirar direito do trabalhador. Ah, claro, como não, direito retirado. Muito obrigado. E também, gente, é o Brasil, né? É o Brasil, é o país onde o político fala que é de centro, mas parece de direito e tem gosto de tamarindo. Quer dizer, é um lugar... o Brasil é surreal, gente. Vocês devem ter visto também que essa mulher, ela gravou um vídeo. Vocês viram isso? Ela gravou um vídeo numa lancha com quatro caras sem camisa falando mal de quem entra com ação trabalhista. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas quando eu vi a foto do vídeo dela na lancha com quatro caras em volta, eu fiquei achando que parecia muito um começo de filme pornô. Porque rolou um estranhamento. Eu fiquei até pensando qual seria o título, tipo, Uma Levada na Vara do Trabalho. Poderia ser um título bom pra esse filme? Poderia. Foi uma coisa muito esquisita, porque quando eu vi eu tava indignado e com o pau na mão. Não foi uma situação legal, não foi um sentimento interessante. O Brasil é muito bizarro, gente. O Brasil é surreal. Vocês devem ter visto também o caso do diretor do Detran, que tem 120 pontos na carteira de motorista. Esse cara não tem uma carteira de motorista, ele tem um placar eletrônico, né? Não é uma carteira. 120 pontos. Esse cara já cometeu mais infração do que a franquia Velozes e Furiosos. Tem menor condição, gente. 120 pontos é muita coisa. Esse cara tem mais ponto na carteira do que o motoboy tem quando sai do pronto-socorro. Ele tem mais ponto do que o pastor Valdemiro quando tomou uma facada no pescoço. O que é isso? 120 pontos é muita coisa. Será que ele tá achando que é tipo o Dots? Que tem que juntar o máximo possível? Não, porque se for, ele já tem ponto pra trocar por uma balança de banheiro. Já dá pra ele trocar ali por alguma coisa. Se esses negócios, eu fico pensando, vai ver isso. Vai ver se você juntar 120 pontos na carteira. O seu prêmio é virar diretor do Detran. Vai ver. É assim que funciona o negócio. Porque se ponto na carteira fosse acumulasse milha, esse cara já tinha viajado pra Hogwarts. Final do ano ele tava indo pra Nárnia, não sei, alguma coisa assim. É muito absurdo. 120 pontos é muita coisa. Eu não sabia nem que dava pra ter 120 pontos na carteira. Eu achava que, sei lá, com 30 eles já te tomavam a carteira. 120 pontos. O que que precisa fazer pra ter 120 pontos na carteira, gente? Você precisa passar num radar de 60 a tipo 90 mil quilômetros por hora? Pra você juntar 120 pontos na carteira, você tem que ser pego dirigindo, bêbado, sem cinto, com o farol apagado, sem pagar o IPVA e atropelar um unicórnio. Na contramão, porque se for na mão certa, não dá 120, não. É muito bizarro. O Brasil é uma coisa surreal, surreal. Eu tô vendo o dia que o Collor vai falar que quer ser presidente de novo. Absurdo, né? Absurdo, né? Pra quem não sabe, gente, isso é sério. O Collor falou que ele quer disputar a presidência esse ano. Gente, o Collor virar presidente de novo é tipo o seu Madruga colocar o Chaves pra tomar conta da banca de churros de novo. Ah, eu gostaria de confiscar a sua poupança. Ah, claro, como não? Pega aqui. Ah, muito obrigado, hein? Inclusive, eu gostaria de confiscar a sua poupança. Ah, como não? É só pegar aqui. Gente, é muito absurdo. E o pior é que existe um jeito do Collor ser eleito, né? Alzheimer. Só se for. Mas dá pra entender e dá pra acontecer, né? Igual aquele povo que termina o relacionamento porque foi traído e na semana seguinte volta com a pessoa. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga assim, né? É sério que em uma semana a pessoa conseguiu esquecer que ela tinha um chifre maior do que o do Vingador da Caverna do Dragão? É sério isso? O Brasil é surreal. O caso do juiz. Vocês devem ter visto também o caso do juiz. É um juiz que ele foi na justiça pedir auxílio moradia, sendo que ele mora com uma juíza que já recebe auxílio moradia. Isso é tipo, vocês já devem saber, o seu madruga colocar o Chaves pra tomar conta da barraca de churros, sendo que isso não tem nada a ver com a história, mas enquanto isso o senhor Barriga, que é o dono da vila, recebe auxílio moradia. Porra, tomando o cu desse povo, eles são muito cara de pau, é muito absurdo. Como que eles fazem essas coisas? E o cara ainda fala, ah, eu tô no meu direito, tá tudo bem. O cara é juiz, ele tá pedindo pra outro juiz. É claro que ele vai ganhar, não tem a menor dúvida disso. O Brasil é um lugar muito absurdo, é muito surreal. Outro dia, uma bailarina do Faustão falou que tava grávida do Pablo Vittar. Ele mesmo comentou a notícia falando que riu muito quando viu aquilo. Mas gente, se esse menino nascer, pode chamar de Jesus, porque com certeza é milagre. É a menor dúvida. Se for menina, pode chamar de Jesus também, é só chamar de A Jesus, é bom que o pessoal já vai acostumando. O Brasil é muito surreal. Depois você me diga, mas Costoli, eu já vi esse vídeo, talvez tenha visto realmente, apesar que nem eu lembrava das piadas, então imagina vocês. Mas é aquele negócio, ainda não voltei a fazer show, tô me sentindo meio otário, porque tudo tá voltando, tá tendo até público no estádio, mas no Brasil a gente sente otário todo dia, então a vida é isso aí. Muito obrigado, como sempre, os apoiadores do canal e vem um negócio novo aí se tudo der certo, hein. Não vou falar nada não, porque não sei se vai dar certo, mas se der certo vem um negócio de stand-up aí interessante, novo pra vocês, mesmo na pandemia. Fazendo show sem fazer show na prática. Vou explicar mais não. É isso aí.